E agora nós vamos à redação do Jornal da Justiça com a repórter Catarina Martorelli, que traz as últimas notícias de destaque nas redes sociais. Oi Catarina, boa noite. Oi William, boa noite pra você, boa noite pra todo mundo. Olha só, vamos então a esses destaques nas redes sociais de hoje. Olha, o exército deu parecer favorável para que a polícia do Rio use os 15 fuzis que foram apreendidos no aeroporto do Galeão em junho do ano passado. Agora só falta uma autorização da Justiça para que a corporação passe a usar essas armas. Os ministros do Supremo Tribunal Federal reconheceram por unanimidade a repercussão geral na matéria que discute a necessidade de novas eleições sempre que houver indeferimento do registro de candidatura em eleição majoritária. O Ministério da Agricultura e a Associação de Produtores de Frango disseram que não há risco para a saúde do consumidor, mesmo com as irregularidades constatadas na nova fase da operação carne fraca. Segundo eles, é normal a presença da bactéria e ela é destruída quando a carne é submetida a altas temperaturas. E o ministro Edson Fachin concedeu o mandado de segurança para que se reconheça o direito de médicos e dentistas do TRT3 de cumprirem jornada de 4 e de 6 horas sem o recebimento de função comissionada. É isso, e a gente convida todo mundo também a conferir as notícias do Supremo no site stf.jus.br. Voltamos ao estúdio.